Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Por Onde Anda, aqui no canal do Observatório da TV. Todas as semanas nós trazemos para vocês informações sobre algum ator, alguma atriz que em trabalhos inéditos está um pouco ausente ou faz produções mais restritas em termos de público, assim a streamings ou canais pagos, enfim, e que quando são reencontrados esses artistas em novelas que voltam ao ar em reprises ou que entram, agora tem o Globoplay trazendo novelas clássicas, né? A gente fica curioso de saber. Vamos falar sobre a atriz Paula Picarelli. Antes de falarmos sobre a Paula Picarelli, faço o meu pedido a vocês todos, como faço sempre. Quem não for inscrito ainda no canal, inscreva-se, comente aqui, sugerindo temas para nós, criticando, elogiando, fazendo perguntas, enfim, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, como eu digo, noveleiras e noveleiros do meu Brasil, deixem o seu like e ativem no sininho as notificações. Assim, sempre que a gente publicar novos conteúdos, você é avisado, tá bom? Obrigado por isso, porque assim o nosso canal cresce cada vez mais. Tem crescido muito, né? Já passamos de 56 mil pessoas, isso no dia que a gente está aqui gravando. Quem sabe até o dia que vai ao ar, esteja bem mais. Espero que sim. Paula Picarelli nasceu em 1978. Ela acaba de completar, não faz muito, 45 anos de idade. E, atualmente, a TV Globo reprisa pela segunda vez, a terceira, se a gente for contar que também a novela já passou no Viva, né? Mulheres Apaixonadas, que foi exibida em 2003, uma novela do Manuel Carlos. Nessa história, a Paula Picarelli interpretou a Rafaela, uma estudante da escola Ribeiro Alves, a Hera, que tem um relacionamento homossexual com uma amiga da escola, a Clara, que é a Aline Moraes. E as duas são alvo de muitos preconceitos, incompreensão, homofobia, perturbação, né? Da parte de Paulinha, que é a personagem da Ana Roberta Gualda. Essas duas estudantes que se apaixonavam, viviam um romance ao som do Maná, né? Como que era poder viver-se na aire, né? Que era o tema delas, né? Fizeram muito sucesso, são muito lembradas, até hoje. E a Paula Picarelli não fez mais novelas nesses 20 anos, depois que Mulheres Apaixonadas foi exibida pela primeira vez. A atriz conta que chegou a ser convidada, logo depois de Mulheres Apaixonadas, para fazer uma outra novela na TV Globo, com outra vez uma personagem homossexual. E não gostou de ficar rotulada, né? Não tem nenhum preconceito da parte dela de homofobia, nem nada disso, claro. Senão ela nem aceitado fazer o papel teria, né? Mas chamaram para fazer uma segunda. Aí ela ficou pensando, pô, vou fazer uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Me botaram ali numa caixinha, numa gaveta, que é as atrizes que vão fazer meninas homossexuais. E passou, então, a dedicar-se a teatro, alguns projetos em cinema, mas principalmente teatro. Ela que é formada em artes cênicas aqui pela USP, né? Em São Paulo, salvo o erro meu. E dedicou-se a interpretar e trabalha bastante, né? Ela não deixou de trabalhar. Mas, basicamente, concentrou-se em teatro, em viajar com projetos, a gente pode chamar até de experimentais, por que não, né? E não quis mais saber de fazer novelas, ainda que as personagens eventualmente pudessem não ser homossexuais, como é a Rafaela. Esteve presente em algumas produções de TV Paga, como o 9mm, São Paulo, produção da Fox, né? E Psi, da HBO. E também do canal Gloob, essa mais recentemente, Escola de Gênios, que a gente pode chamar de uma novela, ou é uma série em temporadas que acaba sendo exibida como se fosse uma novela, enfim, né? Essa é uma criação da Angela Hirata Fabri. E faz bastante sucesso junto a esse público do canal Gloob, né? O público infanto-juvenil. Nesse meio tempo, entre esses projetos de teatro, a Paula Picarelli fez uma peça que tem a ver, né? Uma das inspirações ali do espetáculo é o Orlando, da Virginia Woolf. Se eu não me equivoco, se eu não estiver confundido com o projeto de alguma outra atriz dessa geração dela, né? E também ela apresentou durante quase 10 anos na TV Cultura o programa Entre Linhas, que é um programa muito bom sobre literatura, falando sobre obras, obras clássicas, obras novas, entrevistas com autores, né? Depois que ela deixou de apresentar, quem assumiu esse programa foi o Manuel da Costa Pinto. E ela não deixou a vida artística de lado, né? Mas 20 anos já se passaram e, até aqui pelo menos, ela não teve a oportunidade ou a vontade de voltar a fazer novelas em termos que a agradassem. Prefere trabalhos que não consumam tanto tempo dela quanto uma novela consome. Por isso mesmo, o Escola de Gênios, Psi, etc. Paula Picarelli no Por Onde Anda. E semana que vem nós estamos de volta. Obrigado pela sua audiência. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho